Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021, para a nossa aula de produção de texto. Lembrando que durante toda essa semana, trabalhamos as explicações das avaliações e revisando todo o assunto para que vocês conseguissem tirar qualquer dúvida que viesse a ter e responder toda a atividade na maior tranquilidade, sem dúvidas alguma. Caso aconteça de ter dúvidas na hora da resposta, então faça uma mensagem lá no aplicativo para que eu possa ajudar vocês, tá certo? Pois bem, na aula do dia 8, 8 de outubro, eu deixei uma atividade para vocês, que foi no caderno, justamente sobre o assunto, fábulas e listas, né? Que é o nosso assunto de produção de texto da terceira unidade. Então, a atividade foi a seguinte, pega o caderno para fazer a correção, tá? A pergunta número 1 foi, o que são fábulas? Então, a resposta é a seguinte, são textos muito comuns na literatura, onde geralmente os personagens são animais que têm atitudes parecidas com as dos humanos. Então, se você colocou a resposta de acordo com essa daí que eu coloquei, que são textos, onde os personagens são animais, que têm vida como se fossem seres humanos. Então, está dentro da resposta, tá certo? Não precisa ser exatamente a que está no livro, nem exatamente a minha, mas tem que ter a ver, né? Tem que parecer com o verdadeiro significado de fábulas, tá certo? 2. Escolha uma fábula que você conhece, escreva o título e qual a moral da história. Então, você ia escolher uma fábula que você conhece ou que você gosta, escrever o título e depois colocar qual foi a moral dessa história, o que a gente aprende através dessa história. Esse 2 é uma resposta pessoal. Certo? Então, cada um de vocês vão colocar a fábula preferida, escrever o título e colocar a moral. 3. Qual a finalidade da lista? A lista serve para organizar os itens para a atividade a ser realizada. Então, a lista serve para que a gente se organize, né? Para fazer alguma coisa. 4. Você já fez alguma lista de quê? Resposta pessoal. 5. Faça uma lista do que você gosta de fazer. Da mesma forma, resposta pessoal. 5. Na sala, com a turma presencial, muitos escreveram. Muitos falaram sobre as listas que já tinham feito, né? 5. Falaram sobre listas de brinquedos, principalmente festa de Natal, de final de ano, o que é que queria ganhar. 6. Ajudaram, falaram que ajudaram a mãe, né? Ou o pai a fazer a lista de compras. 7. Então, o hábito de fazer lista, todo mundo tem. 7. Se não fez uma, já viu alguma, já participou da elaboração de alguma lista, tá? Então, resposta pessoal também. Aí você responde e manda para mim. Na revisão, a gente falou sobre os dois assuntos, que é fábula e lista. Foram os dois assuntos trabalhados na terceira unidade aqui, no nosso livro, tá certo? Então, vamos rever esse assunto. A gente falou sobre o gênero fábula. A atividade foi justamente sobre isso, né? A primeira questão era o que são fábulas. Então, fábulas são textos muito comuns na literatura. Em geral, os personagens delas são animais que apresentam atitudes parecidas com o comportamento humano. Normalmente, destacamos o ensinamento a partir do texto. No final, podemos identificar uma mora, uma moral, né? O que é que a gente consegue aprender com aquele texto. Então, fábulas são textos comuns na literatura, por isso que existem várias fábulas, né? E só esse ano a gente já viu várias. Onde os personagens são animais que têm comportamentos parecidos com o do humano. Falam, andam, arengam, discutem, salvam a vida do outro. Então, é muito parecido, né? Por isso que tem esse nome, essa característica principal da fábula, tá? Normalmente, vem o ensinamento. A gente aprende alguma coisa através de uma fábula. E, principalmente, através da moral da história, né? É algo que a gente não deve fazer com o outro. Geralmente, é dessa forma. Eu trouxe algumas fábulas pra vocês. Tem aí a pomba e a formiga. Eu trouxe também a lebre e a tartaruga, né? Então, a moral da pomba e a formiga é amor com amor se paga. Quando você ajuda alguém, você recebe aquele mesmo sentimento, tá? A gente sempre vem falando em sala, né? Até aqui mesmo nas aulas. Que o que você não quer pra si, você não deve dar ao outro, né? Sempre que for fazer alguma coisa, você pergunta. Será que se fosse comigo, eu iria gostar? Então, é o que acontece. A pomba e a formiga. A formiga, ao se aproximar do riacho para beber água, escorregou e caiu dentro d'água. Tendo sido salva por uma pombinha que por ali estava. Noutra ocasião, a formiga viu um caçador que apontava a espingarda para matar a pomba. E, picando, salvou a pomba. Moral da história, amor com amor se paga. A pomba, do nada, ajudou a formiga a não se afogar. A formiga, quando viu que a pomba estava em perigo, foi lá e ajudou da mesma forma. Retribuiu, né? A lebre e a tartaruga. Um dia, a lebre encontrou a tartaruga e ridicularizou o seu passo lento e miudinho. Muito bem, respondeu a tartaruga sorrindo. Apesar de seres tão veloz como o vento, vou ganhar-te numa corrida. A lebre, pensando que tal era impossível, aceitou o desafio. Resolveram entre elas que a raposa escolheria o percurso e seria o árbitro da corrida. No dia combinado, encontraram-se e partiram juntas. A tartaruga começou a andar no seu passo lento e miudinho. Nunca parando pelo caminho. Direita até a meta A lebre largou veloz, mas algum tempo depois, deitou-se à beira do caminho e adormeceu. Quando acordou, recomeçou a correr o mais rápido que pôde. Mas já era tarde. Quando chegou à meta, verificou que a tartaruga tinha ganho à aposta e que já estava a descansar confortavelmente. Moral da história, devagar, mas com persistência, completas todas as tarefas. Então, o que a gente consegue aprender com essa fábula da lebre e a tartaruga? São vários ensinamentos. A gente consegue perceber que a gente não deve desdenhar do outro, né? Achar que o outro não consegue. Porque tudo pode acontecer. No caso da lebre, ela achou que, porque era bastante veloz, podia descansar lá tranquilamente. E ia ganhar de todo jeito. E foi o que aconteceu. E aconteceu totalmente o contrário, né? A tartaruga, mesmo devagar, mas aí ela não parou. Ela persistiu, né? Persistente, ela conseguiu concluir a sua corrida. Então, a gente entende que devemos persistir naquilo que a gente quer, né? Mas, sempre com determinação. É quase o mesmo assunto de oficina, né? Ter lá a meta e nunca desistir das estratégias. Certo? Então, a fábula, ele traz esse contexto. Sempre vem nos trazendo ensinamentos, através das histórias, que a gente pode levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Para melhorar a vida, a nossa vida, a vida do próximo, né? Já quando a gente falou sobre o gênero lista, o primeiro exemplo é o de Dona Sônia, né? Todo sábado ela vai ao supermercado, mas aí era quinta. E ela já tinha iniciado a lista de compras. Para que chegasse no supermercado, não comprasse o desnecessário, não esquecesse de nada. E acontece muito, tá? Por isso que é necessário sempre fazer uma lista. Antigamente, tinha uma lista telefônica, que era um bloco enorme, bem grosso, assim. Cheio de contatos, endereços de lojas, de residências. Vinha o nome da pessoa, com telefone. Então, por isso que era bastante grosso, tá? Porque tinha de todo o estado. O que aconteceu com as listas? Foram extintas, né? Desapareceram. Por quê? Porque hoje em dia, se a gente quiser o endereço de um ponto comercial, ou telefone de alguém, muitas vezes a gente consegue através do Google, através do celular. Então, hoje em dia está tudo muito mais fácil na nossa mão, né? Então, com isso, com o uso do celular, a lista foi ficando escanteada, escanteada, terminaram desistindo. E não produziram mais. Mas era uma lista que era muito usada. Aí a gente tem uma lista de presença aí. A gente sabe que tudo no mundo pode ter lista, né? Então, essa lista de presença, provavelmente, foi de algum curso, de alguma aula. que quem fosse, quem chegasse no local, que eu ia participando e assinando para dizer que participou, né? Que estava presente nesse dia aí. Outra lista é de atividades, né? Ir à praia, ir ao cinema, ler pelo menos três livros da estante, visitar a minha tia, pintar, arrumar o guarda-roupa, comprar o presente do meu pai. Então, é uma lista de atividades, de coisas que alguém precisa fazer. Então, para não esquecer, anotou. E a lista serve justamente para isso. Para que a gente se organize, para que não esqueça nada e não deixe de fazer nada. Fica muito mais fácil tudo através de lista. Aí a nossa atividade avaliativa é justamente sobre esses dois assuntos. Então, logo no começo eu deixei uma fábula para vocês. A formiga e a pomba, que é justamente essa que está aí no vídeo, certo? Só que aí a moral da história ela vem também diferente, porém com o mesmo ensinamento. E diz assim, uma formiga foi à margem do rio para beber água e sendo arrastada pela forte correnteza estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore sobre a água observando tudo arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto da mesa. Subindo na folha, a formiga flutuou em segurança até a margem. Eis que, pouco tempo depois, um caçador de pássaros oculto pelas folhas da árvore se preparou para capturar a pomba, colocando o visgo no galho onde ela repousava, sem que a mesma percebesse o perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Do susto, ele deixou cair sua armadilha de visgo e isso deu chance para que a pomba despertasse e voasse para longe a sal. Moral da história, quem é grato de coração sempre encontrará uma oportunidade para demonstrar sua gratidão. Quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem de volta. Né? Então, tem a fábula. Aí eu coloquei aí embaixo quatro imagens referente à fábula, tá? Está distorcida aí porque abriu muito. Abriu muito a imagem. Por isso que ficou aí fora de contexto, né? Mas aí eu acredito que dê para vocês identificarem. Vocês vão numerar de um até quatro os fatos. Qual foi o primeiro, qual foi o segundo, o terceiro e o quarto fato. O que foi que aconteceu aí na ordem de acordo com a fábula. Aí no três, na minha imagem está aí e a de vocês está no verso, tá? Está aqui, na parte de cima. Você gostou da fábula? Sim ou não? Por quê? Por quê? Você gostou da fábula? Justifique sua resposta. Você vai responder se gostou ou não e vai dizer por quê, tá? Quatro. Observe as listas abaixo e ligue ao tipo corretamente. Tenho aí lista de compras, uma lista de material escolar e uma lista de material de construção. E tenho imagens abaixo de três listas. Tenho uma com três cadernos de capadura, dois cadernos de desenho, uma caixa de lápis de cor, uma régua, um lápis com borracha, uma tabuada, uma caixa de pincel hidrocor e uma resma de papel xamex A4. Essa lista ele quer, você vai ligar. É uma lista de compras de material escolar ou de material de construção. Aí você liga. Na segunda lista, eu tenho seis sacos de cimento, dois metros de areia, um milheiro de tijolos, dois metros de cerâmica, mil e quinhentas telhas, uma caixa d'água de quinhentos litros, quatro metros de cano PVC 20 milímetros. Então, você vai descobrir que lista é essa. É uma lista de compras de material escolar ou de material de construção? Liga. Aí, depois eu tenho uma outra lista. Tem aí, higiene, papel higiênico, creme dental, sabonete, mantimentos, farinha de trigo, arroz, feijão, óleo, açúcar e fubá. Limpeza, desinfetante, desengordurante, sabão em pó, amaciante e limpa-vidro. Depois tem os congelados, tem nuggets, hambúrguer, batata frita. Essa lista é de quê? De compras de material escolar ou material de construção? Aí você faz a correspondência aí. Cinco. Faça o que se pede. Eu quero duas listas de vocês. Quero uma lista de doces e uma lista de brinquedos. Bem? Tranquilo, né? Então, assim que vocês terminarem o prazo do envelope, é dia cinco, tá? Porém, pra não ficar acumulando atividades, por quê? Essa semana a gente não mandou atividade nenhuma. A atividade de casa de vocês foi justamente as verificações. Porém, na próxima semana, a gente já começa, segunda-feira, a gente já começa com o novo assunto, o assunto da quarta unidade. Então, pra que vocês não fiquem fazendo atividade do livro, do caderno e mais as verificações, né? As avaliações, então, o ideal é que durante toda essa semana você faça uma, duas e vá completando no dia seguinte. Tá? Pra não deixar acumular e não ficar muita coisa, atividade de caderno, de livro, todos os dias, né? Mais as verificações. Tá certo? Então, boa sorte pra vocês. Bom final de semana. Hoje é sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Amanhã, 23 de outubro, nossa festa solidária das crianças. Espero encontrar todos vocês nessa festa pra gente se divertir bastante. Tá? Então, um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula e até amanhã, principalmente. lembrando que tem que levar dois quilos de alimentos não perecível, tá? Pra ajudar quem mais necessita. Um cheiro. Até amanhã. tchau. Tchau.